Fala galera, beleza? Bom dia, hoje eu trago para vocês mais um vídeo dessa vez, depois de muito tempo, um vídeo de Gran Turismo 2, onde eu vou tentar correr, eu vou correr com um carro só, eu ia trazer dois, mas eu vou trazer um carro só, que é um carro muito bonito, no qual eu comprei não, eu ganhei. Foi recomendação do inscrito Matheus Gameplays, ele falou, cara, faz esse evento aqui, e o carro que você ganhar no primeiro evento, dá para usar no segundo, porém, esse carro, ele é muito leve, mas eu vou mostrar para vocês qual carro é, então, se você quer saber que carro é, simples, dá uma olhada aí na descrição, se inscreva, se você gostei de divulgar o canal com os amigos, estamos na caminhada aos quase 400 amigos, Falta pouco, menos de 30 por aí, vamos ir aqui na garagem, deixa eu aumentar um pouquinho o som do jogo, deixa eu dar um cortezinho, vamos lá, deixa eu aumentar, deixa eu ver aqui, eu ainda tenho uns carros aqui, os primeiros carros, carros né, o R32, Supra, Supra, Supra MK13, igual do Diego Iga, Prelude, que é o carro que comecei, e aqui, nós temos o carro que nós vamos usar, hoje, que é esse, Dyson Silvia, GTJ99, eu não sei, mas esse é um carro que eu ganhei no evento, e esse carro, para mim, na minha opinião, tá, eu sempre acho, eu acho mais ou menos, por quê? Por ser um Silvia, ele é um carro médio, porém, assim, leve, esses 413 cavalos, já é muita potência para ele, se você não souber controlar esse carro, ele roda fácil, então, eu vou pegar ele aqui, nós vamos correr com ele em algum evento, eu não sei se ele é turbo, não, ele não vai aguentar os carros turbo, mas eu acho que eu vou tentar fazer algum evento com ele, eu vou procurar o evento aqui, e já volto, aquele cortezinho, bom, vamos aqui, na Nissan, fazer os eventos, dois eventos, eu, dos eventos da Nissan, eu já fiz, deixa eu ver, são 5 eventos, né, GTR Meeting, eu já fiz, troféu Marte, eu já fiz, desafio 34, eu já fiz, Pulsar Cup também, eu só vou dar uma conferida, eu já fiz, ganhei, ganhei, 34 challenge, ganhei, eu tenho 34 de mais 700 cavalos na garagem, se vocês quiserem, comenta aí, só tô dando aqui uma conferida mesmo, é, beleza, eu ganhei, vamos fazer, vamos ver se esse carro aqui, ele pode participar aqui, pode, como é um carro de corrida, ele não participa do primeiro evento, no primeiro evento, a pista é gerada aleatória, e olha a pista que vem pra nós, ahhh, eu tenho que fazer bonita, no primeiro evento, a pista vem gerada aleatória, pode vir invertida ou normal, e se você sair e entrar, vem eleitoramente, por sorte, vem o High Speed Ring, então vamos correr em casa, pode se dizer assim, vamos tentar fazer bonito, né, se essa pista tiver invertida, eu vou sofrer um pouquinho, pouquinhozinho, ai tá invertida, Puls! Bom, eu não consigo usar a pista direita lá na correr em High Speed Ring ali na pista invertida, porém lá no evento do South Sylvia, mas vamos correr com ele aqui, eu espero que o volume esteja bom, espero que dê para escutar legal. Vamos dar aquele start e é nóis, quero no automático porque eu não me garanto nas marchas aqui nesse jogo. O load demora um pouquinho mesmo. Agora nós vamos correndo para a Sato Sé, antes de alguém pergunte, viu, tem como aumentar a potência desse carro? Não, infelizmente, ele só tem 413 cavalos e é isso, não dá para colocar uma embreagem melhor, um diferencial, nada, já é um carro muito par, entendeu, e tipo, não tem como fazer nada. Então, vamos lá. Tchau. 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 clicar na grama com ele já era o que é que tá indo bem segura 250 de final, e é isso. Vocês querem ver também eventos de outras marcas, tipo Honda, Ford e outras marcas? Se vocês quiserem, só comentar, à vontade. Fizemos exatos 2.7 em High Speed Ring, a melhor volta foi 0.58, tá bom. É, o carro até que anda bem, o que deixa eu desejar o piloto, né? Eu já estou vendo que vocês vão zoar aí no comentário, mas fora isso, veja para que vocês vão gostar, vou ver se eu faço um vídeo de Gran Turismo 2, trazendo no mínimo dois carros, entendeu? Dois carros correndo no mesmo evento, ou dois carros dos eventos, não sei, vou pensar. Bom, no mais é isso, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça, links abaixo e na descrição, e valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.